O Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais apresenta as alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. Diplomas destinados à comunidade jurídica, estudantil e à sociedade em geral, e que vão entrar em vigor o Código Penal no dia 12 de maio e o Código de Processo Penal no dia 9 de julho deste ano. Os membros da Comissão de Revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, designadamente a Juíza Desembargadora Zayda Lima, o Procurador da República Patrício Farel e o Advogado Simão Monteiro, foram os convidados do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, enquanto instituição promotora do conhecimento, para apresentação, reflexão e debate sobre as alterações a esses diplomas. Nós tivemos como propósito a apresentação das principais alterações que foram feitas, esses dois instrumentos normativos de grande relevância, não só para a nossa comunidade estudantil, na medida em que são instrumentos de estudo de matérias nucleares no nosso curso de Direito, no nosso curso de Criminologia e Segurança Pública, mas também são matérias relevantes para a própria sociedade cabo-verdiana, para o cidadão, na medida em que interfere diretamente com direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Opinião comungada pelo Código Ídico Simão Monteiro. Monteiro reconhece que as alterações foram profundas nestes dois instrumentos normativos. Em relação ao Código Penal, houve reformas a nível da parte geral, nomeadamente em matéria de sugestão da pena de prisão pela pena de multa, em matéria de penas acessórias, em matéria de alargamento de crimes que podem ser cometidos pelas pessoas coletivas e em matéria, sobretudo, de penas acessórias que têm a ver com crimes racionados, com os crimes sexuais e violência baseada no género, e sobretudo crimes de violência baseada no género, em que há muita situação em que é preciso combater e evitar que o orgulho continue em contato com a vítima. Foi novidade. E na parte especial, introduzimos vários crimes novos. Nós introduzimos o crime do aborto, que já existe, mas que já está solidificado e foi introduzido no Código Penal. Introduziu-se no Código Penal o crime do VBG, que estava em diploma avulso, e foi a reforma profunda a nível dos crimes sexuais. Em relação ao Código do Processo Penal, uma das novidades prende-se, segundo Simão Monteiro, com a possibilidade de julgamento ausentes. Temos muitas situações em que os processos não são julgados porque os orgulhos se ausentam, então introduziu-se a figura da contumácia, que permite o tribunal, mediante certos pressupostos, nomeadamente anúncio através do jornal, passar 30 dias, o orgulho pode ser julgado em ausência. Mas também a principal novidade tem a ver com a forma de tramitação dos processos. Os processos abreviados, entre a média e a grande criminalidade, podem ser julgados em processo abreviado. Alargou-se o prazo atual para 120 dias, ou seja, os crimes puníveis até 5 anos podem ser julgados num prazo máximo até 5 dias, de 120 dias, nesse tipo de processo. A grande criminalidade é que é julgada no processo comum, no processo ordinário, e vai depender também das condições que são criadas nos tribunais e nas procuradoras da República. Obviamente que não basta ter a lei, é preciso criar condições materiais junto dos tribunais e dos serviços do Ministério Público para que, de fato, a reforma possa ter impacto positivo na eficácia processual. As alterações ao Código Penal vão entrar em vigor no próximo dia 12 e do Código do Processo Penal é 9 de julho do 40.